Música Para as meninas no meu camarim Os meus fãs tão gritando meu nome Toma cuidado, a fama consome Amigos falsos, tu precisa só Já tô cansado de falar de arma Esses manos só querem saber dela Fazendo dinheiro, lazer na favela Se ela quer pão, deixa que eu dou pra ela Eu tiro o Monster E as peças aparecem Desse filme eu já vi o final Leva os meninos tudo pra Dark Heart Ela lembrou que cê vai levar Devido tudo, eu quero ver se o que Valeu por temperar, veio mal Fala na net, mas na rua treta Uma dona sabia que cê era cus Capturo ela igual no Pokémon Mundo posicionamento, olha os pênis Eu confio, mas eu vou ver Tem Magot esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, embaixa com som Bate de frente pro rato, né homem? Que a libidoso eu só falo de arma Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck, bitch, salve mano, predela Mundo azul O carro faz blue Vai lá no pente Arranca o dente Sou vegetário Geklo imaginário Vou no multimório Te enganhei, otário Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, vejo no prato E duas Mach 10 com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido Se quiser me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbigo Não é de game mano, mas eu sou violeta e tenho grana Nossa ele vai virar um animal, vejo as dona de casa passa mal Tô com a dança na minha mochila, rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome, eles querem mais do tuêzinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca, ali não é vício pra mim Inveja, dinheiro e vivência pra mim, tudo que é bom tem algo ruim Eu tenho a consciência, mano O carro faz ru, bala na mente, ouro no dente Sou bilionário, extraordinário Uma nota esperando por mim, M4 gritando meu nome Milhares de fãs que me enganam, bate de frente e porra do Neomi Que a libidoza eu só falo de amar, deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck bitch, salve mano pra dela No passado sabe eu sumi, mas eu botei mais tudo sim, mas eu tô fazendo pros meus irmãos Me trairão doeu no coração Eu não acho que eu seja bom, mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era team prior Fogo nos assustados E é bom